Léo, por que é tão difícil fazer sucesso nacionalmente? Ou é tão difícil fazer sucesso até aí no teu estado? No nosso estado? Rapaz, é muito complicado. Porque eu acho que o meio artístico, no geral, ele é uma disputa muito grande. São poucas as pessoas que lhe dão a mão e lhe ajudam. As pessoas, eu acho, que se preocupam mais em querer passar você do que crescer todo mundo junto. E por isso que acaba que ninguém cresce. É muito difícil. Tanto que quando a pessoa estoura, o pessoal já fala logo ó, tá mudando de comportamento, tá ficando metido. Mas não é. É porque você realmente vai selecionando quem tá por você e quem não tá, tá entendendo? É muito fácil você chegar num artista e dizer ah, sou amigo da Lisa, agora que você tá famosa. Tu tá entendendo? Sim, isso acontece. E quando você tava lá atrás, no começo, que você chamava pra assistir um show, a pessoa não ia. Chamava pra ir pra um barzinho, a pessoa não ia. Então é muito fácil você chegar agora com tudo pronto e querer pegar o bonde andando, né? É verdade. Então eu acho que é isso. É muito comum isso acontecer mesmo. Isso é natural. Mas a gente termina criando, às vezes, um escudo, assim, sabe? A gente cria um escudo, essas pessoas não chegaram pra gente, assim,